Fala guys, LV iniciando mais um Daily Vlog aqui com vocês no nosso novo canal, a gente se inscreve, já fideliza, já é isso gente, tô muito, muito feliz, metendo marcha, Leo Vlogs vai mudar o canal, já tô falando logo o título, Leo Vlogs vai mudar o canal, e já pode colocar como isso hein editor, Leo Vlogs vai mudar o canal, asterisco, novos projetos, asterisco, acho que ficaria legal como título, mas tudo bem, vamos lá gente, o que que Leo Vlogs vai mudar? Tem algumas coisas pra mim mudar aqui no canal, que eu não tô achando muito pertinente pra gente manter, então calma aí, primeiro eu tenho que agradecer vocês, os vídeos estão dando muito certo, tipo, postei um vídeo hoje ó, animaçãozinha de fogo de artifício, bateu entre os 10, o YouTube calcula né, quando você posta um vídeo, e ele compara esse vídeo perante os seus últimos 10 vídeos que você postou, então em 10 vídeos que você postou, ele vai comparando qual foi o melhor que teve um melhor desempenho, então postei um vídeo há 8 horas atrás de 4 minutos, e ele comparou com meus últimos 10 vídeos, e ele falou que esse é o melhor, caramba, muito obrigado a vocês, obviamente estão fazendo aí 1800 visualizações nesse canal, e 101 horas de exibição, gente tem algumas coisas que eu vou mudar nesse canal, vamos lá, o que que a gente precisa mudar? Ah, eu vou, Leo Vlogs vai mudar o canal, eu acho que assim, a gente pode mudar a foto de perfil, eu não sei, não sei, não sei, deixa ela aí, é uma foto diferenciada, o que que Leo Vlogs vai mudar? Leo Vlogs vai mudar o estilo de thumb, por mais que esse estilo de thumb eu esteja gostando, tem umas thumbs aí muito, mas muito legais, tem algumas thumbs até que eu tô me superando, algumas thumbs desse canal, em comparação com o canal principal Então o que eu vou fazer? Algumas thumbs eu tô sentindo que eu tô me largando, e umas thumbs eu tô me impressionando Ahn, como uma thumb aí que ficou muito legal, ahn, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui pra vocês terem referência Ahn, Leo Vlogs ficou nervoso, aí ó, vou pedir pro editor colocar aí, Leo Vlogs ficou nervoso É uma thumb que deu muito bom, ficou muito, mas muito bonita, entendeu? Ficou uma thumb diferenciada, é, Leo Vlogs fez mil visualizações no seu canal, vou pedir pro editor colocar aí de novo Então, as thumbs, galera, são muito importantes, muito, mas muito importantes pro seu vídeo É, fiz, eu fiz uma thumb há pouquíssimo tempo atrás, o nome do vídeo foi Leo Vlogs mostra por trás das câmeras e dá aviso O vídeo deu 31 avisos das relações E a thumb é simplesmente eu segurando um tripé E no canto está, criando o conteúdo em uma certa Entendeu? Outro vídeo que deu bastante relação, a thumb ficou muito, mas muito legalzinha Foi a, o vídeo foi, o Tuguru deu um presente pro Leo Vlogs Inclusive eu gravei um vídeo desse versão pro canal principal Outra thumb que ficou muito legal e o vídeo desempenhou diferenciado Teve um desempenho muito, mas muito bom Leo Vlogs foi conhecer Monte Verde, 26 visualizações 26 visualizações É... Então a thumb é muito importante, galera, pro vídeo Obviamente a thumb tem que coincidir com o título Então uma thumb boa, não tô falando que eu tô fazendo thumb ruim As thumb estão boas, mas eu vou aprimorar um pouco mais pra ver a questão do desempenho Entendeu? Outra coisa que a gente vai mudar Os vlogs, a questão da edição É... Eu vou manter a questão da edição como uma edição crua Um vídeo vai ser um vídeo mais cru Como o... A logo do canal, como que é... Qual que é o nome? O branding do canal Que é simplesmente um Leo Vlogs que você nunca viu Que é simplesmente esse canal vai ser um canal que a gente tem prioriza desde o início Vai ser um canal totalmente sem edição Uma edição bem, mas bem básica Só pra vocês conseguirem entender É um canal sem corte Você vê aí o vídeo do canal Só teve... O que que teve de corte no vídeo? Agora, nada Só eu falando diretamente com vocês O máximo que teve foi o editor colocar duas imagens aí Pra vocês conseguirem ver Só isso Então eu vou manter com esse estilo de edição Um estilo de edição mais básica E que vocês conseguem entender É... O que mais? Já falei de thumb Já falei de edição Agora sim A questão é o que que o Leo Vlogs vai mudar O Leo Vlogs vai mudar o time do vídeo Como assim? O time do vídeo? O que isso vai fazer? Gente, vocês podem perceber Que o Leo Vlogs é um padrão de... De vídeos Os vídeos aqui no canal Vamos lá Vamos aos poucos Os vídeos aqui no canal Batem em média Né? Em média De 15 a 20 views Pro vlog Se o vlog Bate menos Não desempenhou muito bem Se o vlog bate mais Desempenhou bem melhor do que o normal Vocês entendem? Então a média Dos vlogs aqui no canal De visualização São entre 15 E 20 visualizações As médias de likes Nos vlogs São Entre 7 likes E 10 likes Então são essas médias Que são De visualização E de like Agora Média de Duração de vídeo Que é o tempo Que o vídeo É postado Tem vídeo de 14 minutos Que foi o vídeo Monte Verde Vídeo de 14 minutos Teve o vídeo Leo Vlogs Que é um patrocinador De 10 Leo Vlogs Teve que dar um strike De 10 minutos Leo Vlogs Recebeu uma comenda Exclusiva De 8 minutos Então vocês percebem 3 vídeos com 10 E um de 8 Novamente Leo Vlogs Comemora um mês De canal 10 10 minutos Leo Vlogs Está decepcionado Com ele mesmo 8 minutos Leo Vlogs Mostra como ter Ideia de vídeo 10 minutos Leo Vlogs Foi por receivar E ele veio a arrancada 10 minutos Então vocês podem perceber Que simplesmente Tem uma correlação Entre as coisas Tem uma correlação Então a média do canal Nós poderíamos caracterizar Que é Os vídeos são entre 8 minutos E 10 minutos Então o que o Leo Vlogs Vai fazer Leo Vlogs Vai aumentar O tempo de vídeo Ó Como vocês podem ver Bom Dando exemplo agora O vídeo está com 6 minutos Acabou de bater 6 minutos Como vocês podem ver Ó 10 10 8 10 8 10 10 Então o Leo Vlogs Quer aumentar A minutagem de vídeo E é uma coisa Que no vlog passado Nós já conseguimos O vlog passado Bateu 12 minutos Vocês entenderam Que foi Nem sei qual o vlog passado Gravei agora Já esqueci Nossa Eu tenho Eu só adore Perca de memória É repentina Mas continuando Outra coisa Que o Leo Vlogs Vai querer mudar Nesse canal Leo Vlogs Vai fazer um teste Mais pra frente Não é mudar Mas o Leo Vlogs Vai fazer um teste Vou pegar vocês De surpresa Leo Vlogs Vai escolher um dia Um dia Pra ele postar Dois vídeos Somente nesse dia E ele vai postar Dois vídeos Neste canal Aqui Então vamos dar Exemplo Leo Vlogs Vai pegar o dia Dois De julho De julho De julho É Vamos dar Exemplo Leo Vlogs Vai pegar Vocês perceberam Que eu errei o mês Mas tudo bem Leo Vlogs Vai pegar um mês Qualquer Dois de julho É um exemplo Leo Vlogs Vai pegar o dia Dois de julho E vai postar Dois vídeos Nesse canal E ver como Que a galera Vai reagenir Com isso Se a galera Se os vídeos Vão ter Mesma quantidade De visualização Mesma quantidade De like E se os vídeos Vão ter O mesmo desempenho Se der O mesmo desempenho Muito bom O teste Deu certo Passou no teste Mas se não der Que é o que o Leo Vlogs Espera Que a galera Não vai errar De muito bem Por isso que é um teste A gente vai errando E acertando E vamos ver Que a galera gosta Entendeu E eu vou testar Só que eu vou pegar Você de prevenido Vou postar logo Dois vídeos Sequenciais Um vídeo tipo Eu vou ver Um melhor horário Deixa eu ver Deixa eu mostrar Um horário bom Para eu postar vídeo Nesse canal Vamos ver aqui Em visão geral Estatística do canal Público Vamos lá Público 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 Não consigo ver Que maravilha Ah não Consigo ver sim Não é aqui É aqui Beleza Eu não sei mexer No Youtube Não estou brincando É o meu Não mostra aqui não É desse canal Não mostra Vocês acreditam Quanto tempo De espectadores Estão no Youtube Não tem dados Criados ainda Dentre 28 Deixa eu pegar Em 90 dias É o Youtube Estúdio fala Que não tem dados O suficiente Para me postar Para mim ver Os horários Que o meu público Mais fica no meu No meu canal Também porque o canal Voltou recentemente Então não tem muito Como a gente tirar Como base com isso Mas a questão é Vamos dar exemplo Eu posto um vídeo aqui 10 da manhã E outro 6 da tarde Entendeu Então a gente vai fazendo Esses testes aí Ó Vou mostrar aqui Para vocês Quando os espectadores Estão no Youtube Foi aqui Que deveria aparecer Uma aba Mas não há dados De espectadores Suficiente Para criar um relatório Então o canal Está voltando aí Aos poucos Para vocês ter uma ideia O Youtube Não está nem conseguindo Criar dados Bagulho louco Gente Esse canal Eu não estou focado Em ganhar inscrito Não estou focado Em fazer vivo Nesse canal Estou focado Em simplesmente Postar conteúdo Conteúdo Mostrando simplesmente Minha vida Minhas dificuldades O que tiver que mostrar Eu vou mostrar aqui Não estou me importando Com visualização Por mais que a gente Graças a Deus Vocês estão ajudando muito A gente Pegar bastante view Olha isso Olha isso Estão fazendo 6 mil impressões Nesse canal Olha que coisa maravilha Em 28 dias Estão fazendo Quase 2 mil views Ganhando aí 8 inscritos Entendeu Eu não estou me importando Com visualização Nem com inscritos Nesse canal Mas muito obrigado Mesmo de coração Você que está vendo O vídeo aí Se inscrevendo Acompanhando Coisa do tipo Mas Nem mesmo com monetização Não estou me importando Nunca me importei Com esse canal aqui Nunca foi uma pauta Para mim pegar E falar Vou focar Vou focar Vou focar Até conseguir Não Esse canal aqui É consequência O que acontecer Bem se não Amém Entendeu E é isso A questão de monetização Estamos com 318 horas Se eu quisesse Se eu quisesse monetizar Meu canal Precisaria de 4 mil É Por mais que eu queira Mesmo monetizar Esse canal Seria interessante Monetizar Esse canal Porque assim Esse canal aqui É um canal mais aberto É um canal que Eu mostro Meus dados Para vocês Eu mostro Tipo assim Dados Eu mostro Minhas visualizações Eu mostro Meus requisitos Minhas impressões Visualizações Inscritos Tudo Visualizações em 48 horas Eu mostro tudo aqui Para vocês Então seria interessante Monetizar Que eu mostraria Para vocês Todo o processo De monetização E coisas do tipo E também Monetizar outro canal Que é bem Mas bem interessante Mas aí é tudo Um processo gradativo Se tiver que monetizar Esse canal Vai monetizar Não é uma coisa Que eu quero pegar Para ser pertinente Mas é isso gente Se inscreve no canal LeoVlogs vai mudar LeoVlogs vai ver aí Se ele está empenhado Para monetizar esse canal E se vocês quiserem LeoVlogs faz um projeto Monetização Que aí vocês vão ter Que me ajudar Vocês vão ter que Ver todos os vídeos Até o final Porque só assim A gente vai conseguir As 4 mil horas Aí LeoVlogs Não sei LeoVlogs mete uma live Aqui de 8 horas Rodando um vídeo Looping Só para vocês Verem o vídeo inteiro E ficar horas aí Porque não é fácil Monetizar gente Não é fácil E eu vou precisar Da ajuda de vocês Se vocês quiserem Eu faço um projeto Monetização Que vai ser vídeos Dedicados só para isso Vai ser vídeos Que eu vou explicar Como funciona mais A monetização Esse canal é para isso Esse canal é para você Que quer ser youtuber Quer aprender um pouco mais Quer ver como O LeoVlogs Trabalha com esses fatores Então esse canal É para você Então se você quiser Ver esse projeto aí Cola com nós Coloca com nós Pois o projeto Vai estar muito Mas muito da hora Então se o vídeo Foi esse Se inscreve no canal Garanta seu like Fideliza Segundo vídeo Aqui desse canal Que eu estou gravando hoje Vou jogar para o editor Já vou gravar o terceiro O vídeo é esse gente Bora que bora 12 minutos aí de vlog Espero que vocês estejam Gostando aí Estamos aumentando os minutos E é isso gente Bora que bora Se apoiarem o projeto Monetização Já sabem né Fideliza Garanta seu like E deixa aí nos seus comentários É isso Tamo junto Valeu e fui guys É nóis Tchau Tchau